Fala pessoal, beleza pura, tudo certo, como é que vocês estão? Seguinte, vamos para mais um episódio hoje, hoje eu vou mostrar para vocês mais um projeto, uma vara custom maravilhosa, essa que eu esperei por muito tempo e antes de mostrar para vocês, já ressalto que essa vara teve a participação da Moro Fishing nesse projeto. Então a Moro também patrocinou esse projeto junto ao ACA, que já é uma parceria de vários anos aí, que já montamos vários projetos, inclusive aqui na descrição eu vou deixar todos os projetos que a gente montou até hoje, para vocês verem, assistirem, quando você quiser montar uma vara custom, clica aqui embaixo, dá uma olhada nos episódios todos lá, eu falo sobre o porquê que eu uso essa vara, porquê que a gente montou junto e ressalto sempre a participação na escolha do projeto do customizador. No caso o ACA, mestre, então é ele que fala qual blanque é melhor fazer, para qual finalidade e tudo mais. Então vamos lá, hoje é um dia muito especial, essa aqui é a minha primeira vara com o blanque Norte Fork, certo? Norte Fork é um blanque premium, é um blanque trazido pela Moro Fishing, então assim, mandar aqui, claro, um abraço para o Pietro, muito obrigado por esse projeto. Eu e o ACA conversamos bastante e quisemos montar uma vara extremamente versátil. Então essa vara aqui, ela é uma vara 6 pés e 6 polegadas, tá? 4, 10 libras, porém 4, 10 libras soa como uma vara extremamente finesse e específica, mas essa vara não é muito bem assim. Essa vara, ela tem um backbone mais robusto, um butt mais grosso, né? E não é uma vara com uma característica extremamente finesse, ela é uma vara polivalente, é uma vara versátil, exatamente para pescar com molinete 2.500, para pescar em vários lugares, tirando a Amazônia e peixes muito grandes, teoricamente, eu gostaria de usá-la no Brasil todo. Pescar todos os tipos de tucunaré, em todos os lugares, tantas represas grandes dos tucunarés azuis, tipo Três Marias, Santa Fé do Sul, Rio Grande, Rio Paraná, vocês sabem aí, todos esses lugares que eu rodo. Vou pescar um pouco de dourado também com ela, porque ela tem uma fisgada muito boa, ela é uma vara extra rápida, tá? E o que eu queria contar para vocês, né? Antes de mostrar tudo isso aqui, e no final do vídeo eu vou falar quanto pesou essa vara, porque eu não aguento mais vocês me perguntarem quanto que pesa uma vara. Nós já reforçamos várias vezes que o que manda é a diagramação da vara, é o equilíbrio, mas como vocês insistem em perguntar o peso, no final do vídeo eu vou mostrar o peso dessa vara para vocês. Por ora, o North Fork é um blanque idealizado por ninguém mais, ninguém menos que Gary Loomis, o dono, o idealizador da Gelumes antigamente, onde ele fez várias varas, tem um nome extremamente renomado, e tem ali Gelumes como uma marca dele, certo? Depois de um tempo ele vendeu essa marca para a Shimano, e por motivos contratuais ficou um tempo fora do mercado, e quando ele voltou, ele voltou trazendo todo o feeling que ele tem sobre varas de carbono tubular, que por sinal foi ele que inventou, lá ele trabalhava em avião, fazendo asa de avião, se não me engano, e aí ele inventou o blanque de carbono tubular. Então, vocês já sabem que ele sabia tudo sobre isso, ele desenvolveu, e foi tão boa essa descoberta e essa invenção, que até hoje, depois de vários e vários anos, a gente ainda usa varas de carbono tubular. Dessa forma então, Gary Loomis colocou todo o seu feeling na marca North Fork, e trouxe o que há de melhor e mais moderno em blanques de carbono tubular para o mercado. Então, essa aqui é uma North Fork Intermediate Modulus. Intermediate Modulus é um dos modelos dos blanques North Fork, que foi escolhido tanto com uma conversa entre o Pietro e o Aka, como para o que eu também iria usar. Então, a gente fez uma triangulação e desenvolvemos esse projeto. Além disso, essa vara também traz os passadores Fuji, que é o SIC Slim. É um passador novo, é um passador mais fino do que o SIC antigo, e por isso o Slim. Então, ele é mais fino, mais resistente, ele tem como principal característica a não corrosão, vamos dizer assim, a resistência à corrosão, muito elevada, certo? É um conjunto de passadores extremamente leve, e o mais legal também, esse material, ele dissipa calor. Então, na hora da briga com o peixe, quando ele toma a linha e a linha passa nos passadores, tende a esquentar, e ele faz com que dissipe o calor também mais rápido. É uma vara extremamente premium, a gente montou nessa característica, com esse Hill Seat pintado do Aka, que é uma coisa maravilhosa, não descasca nem a palma, coisa linda, com acabamentos em carbono. Gente, dá uma olhada no padrão disso aqui, olha que negócio maravilhoso. Certo? Essa montagem é uma montagem focada em ser leve, e aqui eu vou pescar com molinete 2000, por exemplo, o Stradic C2000 SHG, com carretel raso, para pescar mais leve, ou com, por exemplo, o Stradic 2500, para pescar um pouco mais pesado. O butt grip dessa vara, de carbono também, visando aqui, toda a ergonomia, um carbono com recheio mais duro, lá dentro, para transmitir sensibilidade mesmo, tá? Então percebam aqui, o acabamento do Aka, tudo feito, cara, no capricho, as linhas, todas bonitinhas, as etiquetas, né? Dá uma olhada, ele escreve aqui, essa vara, as características da vara, elas têm aqui, como principal característica, arremessar de 3,5g a 10g, é uma vara que fisga muito, uma vara maravilhosa, gente, eu estou muito animado, para pescar com ela, e vou mostrar para vocês, ao longo dos programas, e tudo mais, essa vara pescando, em todos os lugares do Brasil, certo? E agora, para os curiosos, que insistem em perguntar o peso, essa vara montada, com 6 pés e 6 polegadas, ela tem exatamente, 117g, tá? Extremamente leve, gente, extremamente leve, muito legal, então, acompanha aqui, esse quadro, que além desses, desses projetos, que eu já gravei, ainda vão vir muito mais, principalmente, em parceria, com a Moro Fishing, agora também, patrocinando o nosso projeto, e com o Aka, sempre fazendo, essa montagem aqui, que é maravilhosa, não só montando a vara, mas colocando o feeling, dele, como um cara, especializado em varas, de performance, não deixe de realizar, o seu sonho, montar o seu projeto, e trabalhar, com uma vara, feita para você, se você comprar na loja, você vai se adaptar, a vara, se você mandar fazer, a vara vai se adaptar, o seu jeito de pescar, isso aí, é o que eu acho mais legal, sou apaixonado, por vara custom, já uso há mais de 10 anos, e, tudo que eu procurava, eu encontrei, com esse cara aqui, o Aka Custom, gente, pode, fazer o seu projeto, com ele, que vocês vão gostar, pescadores de mar, a turma que vai pescar, no extremo Finesc, que é uma vara, com extrema performance, a galera que quer, uma vara mais assim, comercialzona, mais versátil, para usar para tudo, ele é o cara, para montar, certo? Então, curta, compartilha, comente, mande para os seus amigos, entrem lá no site do Aka, que eu vou deixar aqui embaixo, certo? E, usem os componentes da Fuji, que ao meu ver, são os melhores, até então, para que a gente consiga montar, varas de performance, nesse padrão aqui, gente, fala a verdade, dá até dó de usar, né? Que vara top, é isso aí, valeu pessoal, obrigado! Tchau!